Used to be shy, yeah, used to be down, down all day Oi gente, então, tudo bem com vocês? Olha gente, se vocês não sabem, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que postou há muito tempo atrás Isso, foi há muito tempo atrás Mas eu quero mostrar pra vocês pra quem não viu ainda Então, eu quero mostrar aqui pra vocês Nossa, esse vídeo vai ser tudo nesse dia Vocês vão ver a coisa mais linda do mundo hoje Então, olha aqui, eu vou colocar aqui pra vocês Tipo, esse aqui vai ser só o comecinho, eu vou colocar Pra quem é realmente United e fã desse canal, eu vou mostrar outro canal Então, né gente, vocês vão saber, quem gostar deles vão saber Porque, pelo amor de Deus, é muito lindo Eu amo, 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 amo o canal deles Então, vamos lá Tá aqui ó, gente, sério Eu amo, eu amo, 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 amo esse canal Amo, amo Então, vamos ver aqui o vídeo Gente, é muito incrível, muito incrível Vocês vão se apaixonar Também tem uma parte incrível E eu vou ficar comentando pra vocês Vou ficar comentando o que eu tô achando Pra aí depois vocês... Vou colocar aqui no volume alto Então, se você tiver com fone de ouvido Abaixa um pouquinho o volume Porque vai... É... É bastante barulho Então... Pera aí Então, começa aqui, né? Se você tiver com fone de ouvido I'm seeing Vegas lights Na, 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 na Eu vou ficar com fone de ouvido Eu vou ficar com fone de ouvido Eu vou ficar com fone de ouvido Vou ficar com foneigre Unh, ó, 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 ó Já, você pide no 175 Você me acha Eu te quero Eu necessito mais Tudo que eu quero aqui em este momento Você é o meu amor Você é o que eu quero Você é o que eu quero Só te quero a ti Can't you see the world is much more beautiful When you're in it with me? Você é o que eu quero Você é o que eu quero Você é o que eu quero Só te quero a ti Can't you see the world is much more beautiful When you're in it with me? You make my whole world stop You know you're something special No necessito mais But everything I want right here in this moment Oh, you can come on You're the world is coming out Take care No necessito mais But everything I want right here in this moment Oh, you make my whole world stop You know you're something special No necessito mais But everything I want right here in this moment Oh, you can come on Oh, you make my whole world stop Esquimando eu te quero No necessito mais But everything I want right here in this moment Oh, you can come on Gente, incrível, totalmente incrível Então, gente Se vocês quiserem se inscrever no canal Tá aqui na descrição Deles Eu amo, amo o canal deles Assiste tudo E também Cês não vão acreditar Nossa, que burra Esqueci que eu ia falar Calma aí Nossa, eu não ia falar nada Dá zero pra ela Pelo amor de Deus Então, tchau, gente Beijo, como eu falei O canal dele tá aqui na descrição Cês vão amar Olha essa cena Eu parei justamente nessa cena Hoje Ah Não tá Olha essa cena, gente Lezendo Gente O que Eu mais gostei, claramente Gente, foi esse aqui A minha parte favorita Quando eu vi Esse Né, casal Eu amei, gente Paracamente eu amei Então, gente Tchau Até o próximo vídeo Uc E aí E aí